Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Neste domingo 6 de março, um culto na Igreja Betânia irá homenagear o músico Jorge Missioneiro, de 73 anos, que faleceu por problemas de saúde. Cantor, compositor e produtor musical muito conhecido no meio tradicionalista, ele nasceu na cidade de Bossoroca, no noroeste gaúcho. Jorge Missioneiro foi autor de músicas conhecidas como Nego Bom Não Se Mistura, interpretada pelo conhecido cantor Crioulo dos Pampas. Ele foi velado e sepultado na cidade de Cruz Alta, no sábado 27 de fevereiro. A celebração em homenagem ao cantor Entapes ocorre às 20h, na sede da Igreja Betânia, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Mercado Tradição, no Balneário Rebelo. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Aproveite e quite a sua dívida ativa com desconto.